No Brasil, apoiadores e opositores, amigos e inimigos concordavam. Brizola foi um dos políticos mais influentes da sua era. E não é de se estranhar que uma figura como essa atravessasse fronteiras e se tornasse também um personagem político internacional. E isso mesmo sem ter se tornado presidente. Grandes líderes mundiais ficaram conhecendo as ideias de Brizola e sabiam que Brizola tinha razão. Brizola foi eleito governador do Rio Grande do Sul em 1958. Um ano depois, ele encampou a Companhia de Energia Elétrica Rio Grandense, subsidiária da americana Anforp. Em 1962, foi a vez da Companhia Telefônica Nacional, que apesar do nome, não tinha nada de nacional. Ela era uma subsidiária da ITT americana. Apesar de ser feita dentro da lei, através de decretos, ter sido paga a indenização, essa atitude de um desconhecido governador de um estado do sul do Brasil causou uma forte reação no governo americano. A ponto do Congresso de lá aprovar a emenda rica e loucura, que determinava a suspensão de qualquer ajuda a países que desapropiassem bens norte-americanos sem uma compensação que eles achassem justa. Se a forte reação americana com a segunda encampação gerou uma grande curiosidade em relação ao Brizola no mundo, a primeira já havia causado curiosidade e admiração na América Latina. Em 1961, o Uruguai sediou a Conferência Pan-Americana. A ideia era articular as relações entre os países da América Latina. Mas uma relação que foi criada nessa conferência foi a do líder da equipe cubana com um conselheiro da comitiva brasileira. Foi no Uruguai, durante os trabalhos da conferência, que Che Guevara conheceu Brizola. Mas foi num churrasco, em Punta del Este, na casa do presidente uruguaio, que os dois trocaram ideias e conversaram sobre os seus países. Che admirava Brizola pela coragem de encampar uma empresa americana. Brizola admirava Che pela sua expressão mundial no ideal socialista. Foi conhecendo o Brasil, através de Brizola, que Che declarou, vocês brasileiros fazem milagre, são exímios fazedores de milagres. Eu ando pelo mundo, sou vice-presidente internacional socialista, convivo com grandes personalidades no mundo, e eles têm pena do Brasil, têm pena do povo brasileiro, que está aqui asfixiado por esse processo de espoliação econômica. Muitos falam que a rede da legalidade, onde Brizola enfrentou os que não queriam que Jango assumisse a presidência depois da renúncia de Jânio Quadros, os Estados Unidos aí incluídos, foi inspirada em Brizola pelas conversas com Che. Pode ser. E se os transmissores da rádio da legalidade não tinham o alcance mundial, as ideias do Brizola tinham. Em seu exílio no Uruguai, Brizola, que havia sido declarado não amigo dos americanos por Kennedy, era vigiado de perto pela CIA e pelos militares brasileiros. Foi por isso que o seu próximo passo causou espanto e admiração mundo afora. Quando Jimmy Carter assumiu a Casa Branca, o seu discurso era de defender os direitos humanos em todo o mundo. Brizola, então, pediu exílio nos Estados Unidos ao ser expulso do Uruguai. E, para a surpresa de muitos, conseguiu. Isso irritou e embaraçou a ditadura brasileira. E foi manchete pelos quatro cantos do planeta. Dos Estados Unidos, Brizola foi para Portugal, onde o Mário Soares o apresentou a importantes figuras da esquerda europeia, onde ele já era conhecido e admirado. Todas essas andanças pelo mundo, na vida de exilado, todas as relações com figuras importantes feitas por seus amigos, Darcy Ribeiro, Clóvis Brigadão, Munins Bandeira e Abdias do Nascimento, entre outros, fizeram Brizola chegar à vice-presidência da Internacional Socialista. Eu andei aí por esse mundo, aproveitei o exílio para observar esse mundo, consegui construir relações internacionais que me orgulham, especialmente no seio da social-democracia europeia. O prestígio internacional de Brizola foi conquistado através de ações, ideias e ideais. Isso tornava fácil a aproximação dele com pessoas de expressão que compartilhavam as mesmas ideias e ideais. Madiba, como era chamado Nelson Mandela, era um entusiasta da educação e lutou a vida toda contra o racismo. Brizola era um entusiasta da educação e lutou contra o racismo. Dois meses depois de ser solto da prisão, Madiba foi recepcionado por Brizola no Rio de Janeiro. Duas pessoas que se admiravam mutuamente por compartilharem as mesmas ideias e ideais. Ideias que, assim como Brizola, não tinham fronteiras. No próximo episódio, a gente vai se despedir de Leonel de Moura Brizola, um homem que lutou a sua vida toda pelo povo brasileiro. Um homem que deixou para nós um legado que não pode e nem vai ser esquecido. E você sabe por quê, né? Porque com certeza, com muita certeza, Brizola tinha razão.